Olha a Glória Calil, linda a saia da Glória! A Glória que tá prestigiando aqui, Glória Coelho! Glória com saia de Glória Coelho! Tive com a Glória no camarim, dessa vez não tem a história do Pokémon, mas sempre tem uma viagem a história da Glória. É uma fonte de inspiração, ela fala as coisas mais absurdas, mas acaba sempre gostando daquela roupa que é a cara dela mesmo. Ela foi em busca de fenômenos naturais, o vulcão que aconteceu muito lá pro sul neste ano que passou, e a partir do vulcão ela viajou! E aí o átomo, e o mundo, e as partículas e tudo, o que importa é que a roupa é linda! Sai linda, uma modelagem bonita... Aliás, de modo geral, que traço assim que tu acha de identidade que a Glória, coleção após coleção, sempre mantém? Olha, ela tem essa característica de trabalhar um tema exaustivamente, não é? Então, nesses últimos coleções, ela tem trabalhado muito o couro, de várias maneiras, não é? Vazados, coloridos, juntos, é? Ela tem sempre uma coisa muito futurista, assim, umas calças cumpridas muito justinhas, bicolores em geral, que aliás é uma marca registrada que passou pra família toda. Os três têm essa característica, de jaquetas muito justinhas e calças, umas coisas meio futuristas, meio espaçóis, no tempo que a gente imaginava uma roupa espacial. Ela é sempre muito espacial, ela é muito... os traços dela são sempre ligados a uma moda do futuro. Eu gosto muito do que ela faz, eu acho que ela trabalha muito bem e obsessivamente nos temas dela, então ela desenvolve as coleções muito bem. Tendo visto o Rio, tendo visto quase todas as coleções de São Paulo, alguma coisa em especial mais te agradou pra este inverno? Olha... Te agradou isso? Muito! Eu acho bonito, especialmente da maneira com que tá sendo usado agora, que é de um modo um pouco mais esportivo, né? Nós tivemos muita renda dourada, nós tivemos muito metal nas roupas, nós tivemos muito couro dourado. E aí te pergunto, geralmente esses dourados, esses brilhos, de um modo geral, sempre à noite, e tá se trazendo essa proposta pro dia. Como é que tu vê isso? Eu acho bonita essa junção desse material muito precioso, misturado com essas jaquetas bem esportivas, com zíperes, jaquetas de nylon. Você viu o Alexandre Ercovitch, por exemplo, fez um mantô que era de nylon, nylon de chuva mesmo, trabalhado com renda dourada. A clothes, ou uma saia de renda dourada, quase transparente, com uma jaqueta de zíper, de jéssie de lambege. Falso de ontem, trouxe um moletom com paetê masculino. Isso, então eu acho bonita essa junção da coisa bem preciosa com uma modelagem esportiva, com um pano esportivo. E acaba fazendo a história do high-low, é isso? É, um high-low visual aí, no caso. Agora Calinho, prestigiando aí, Glória Coelho com inverno 2012. Look na Glória, que tá com a saia da Glória Coelho. Obrigado, Glorinha.